Oi, meu nome é doutora Maria Lyscalon e eu vou ensinar como ativar o Hyrax hoje. Essa é a chave. O importante é a pega da chave com o dedo apoiado. E agora eu vou ativar. Você coloca aqui no parafuso, trava bem a mão, faz a volta e puxa. O importante é a puxada em direção à garganta, porque senão o parafuso volta e não dá a ativação correta.